Entre o reajuste para os policiais federais de 30%, que causaria um efeito cascata, e esse para todo o funcionalismo de 5%, essa segunda opção pode estar mais coerente com as contas públicas, Alexandre? Ela certamente acho que vai ser mais barata. Agora, dificilmente vai parar por aí. Na verdade, existe uma pressão, aliás, até onde eu sei, servidor público não deveria poder fazer greve. Acho que tem alguma coisa que proíbe. Mais uma das leis que são absolutamente ignoradas no país. É uma categoria que, como regra, teve um período muito benéfico ao longo dos últimos anos. Tem estabilidade, quando todo mundo ficou sem emprego, muita gente perdeu emprego, ninguém perdeu emprego na área pública. A gente vai ter que dividir esse sacrifício. Obviamente, essas categorias, em particular, judiciário, ministério público, etc., eles não querem, obviamente, entrar nessa questão. A gente tem um projeto de lei que estava propondo o retorno do quinquênio, quer dizer, cada cinco anos aumentar o salário do funcionalismo. Já tinha um senador ali propondo que isso aí, na verdade, fosse extensivo a todo o funcionalismo público federal. A verdade é que é uma casta que está sangrando o país há muito tempo. A gente não está nessa situação que está por acaso. Se a gente for olhar o que o Brasil gasta com o funcionalismo público, em relação aos demais países do mundo, em particular aos que estão próximos a nós em termos de renda per capita, nós somos o campeão em contexto desse tipo de gasto. O Brasil gasta muito com o seu funcionalismo. A gente teria que adequar isso. É a melhor política? Não. O correto seria fazer uma reforma administrativa, definir quais são as carreiras, quais são os planos, e acabar com essa bagunça que é, não, eu tenho um salário que é limitado por um teto aqui, mas eu tenho um penduricalho a colar, eu tenho auxílio paletó, auxílio toga, auxílio biblioteca, auxílio creche, e aí você consegue, basicamente, contornar todas as proibições. Então, eu deveria estar discutindo a fundo uma reforma administrativa que desse um mínimo de racionalidade, não só do ponto de vista da remuneração do funcionalismo, mas também como é que ele produz o serviço para a sociedade. Porque não é que a gente está gastando muito com o funcionalismo e recebendo um serviço absolutamente exemplar. Posso garantir que a gente não... Se alguém aí estiver ouvindo a gente falar, não, o serviço público é do caramba, por favor, me diga, porque eu não conheço nenhum. Vila, qual a chance de governo cortar as emendas de relator para abrir espaço no orçamento de 2022 e dar aumento do profissionalismo? Não, isso é quase que impossível, mas eu acho que tem que separar as coisas. Uma coisa é o legislativo, outra coisa, que ela tem uma média salarial muito alta, outra coisa é do judiciário e outra, muito diferente, é do executivo, que tem uma média salarial muito baixa. E veja a importância, e muito baixa, veja o SUS. Se nós não tivéssemos o SUS, que é o maior sistema de saúde público do mundo, o que seria de nós, tendo um governo, um presidente genocida? Nós devemos levantar as mãos aos céus aos funcionários do Ministério da Saúde. Se você for fazer uma média salarial, é muito baixo, abaixo dos hospitais privados, na maior parte das funções do Ministério da Saúde. Então, é necessário, quando a gente... Por exemplo, o auxílio palitota não tem nada a ver com o executivo. Eu digo isso porque eu fiquei 30 anos no executivo federal. Eu conheço muito bem o que era o cotidiano. E não há, não é aumento, não há reajuste. Reajuste seria a correção salarial, grosso maior. Nem isso, há anos. E a situação é cada vez pior do Estado. Então, a questão que... Estou falando dos recursos públicos, das contas públicas. Não é o funcionalismo. Ao contrário do executivo, funciona e muito bem. E o SUS, na maior crise sanitária da nossa história, se nós não tivéssemos, e devemos agradecer a todos os funcionários do Ministério da Saúde, o que seria de nós? Tendo o Pazuello, tendo o Queirodes, tendo o Bolsonaro, quantos é que não morreriam? Graças a eles é que nós conseguimos salvar milhões de brasileiros. Eles ganham muito mal, precisa de uma política séria de Estado. Com esse governo, não vai ter. Pode tirar o cavalo da chuva.